E hoje aqui no canal tem resenha completa de um perfume árabe, hypadíssimo, a galera gosta demais dessa fragrância e eu também, que é o Clube de Nuit Intense Man de Armaf, perfume que lembra um pouco o Aventus da Creed, tá? Tá curioso? E quer saber mais? Então já sabe, deixa o like e vem comigo! Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Rick Lima, seu canal de resenhas diretas e objetivas, sem enrolação, direto ao ponto, tá? Sem perder tempo. Se você gosta desse estilo de conteúdo, verifica se é inscrito aqui no canal, dá uma força aí, tá? Se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho, aperta em todos pra não perder nada de novo que eu postar e deixa muito like que esse vídeo vai alcançar a maior quantidade de pessoas, compartilha também, tá? Galera, verifica também se já me segue no Instagram, no TikTok, tá? Lá eu posto muito conteúdo exclusivo e a gente fica mais próximo, respondo vocês no direct, estamos sempre interagindo, tá? Arroba Henrique Lima, ponto oficial. Galera, hoje tem resenha completa de um perfume hypadíssimo de Armaf, um perfume de 2015, é uma fragrância Eau de Parfum, nesse frasco aqui bonito, de 100ml, que é o Clube de Nuit na versão Intense Man. Há uma madeirada especiada, né? Madeirada especiada tem essa tampa muito linda, com esses diamantes, zircônia, né? Algo do tipo. Tem essa correntinha aqui, ó, e uma placa escrito Armaf, né? Clube de Nuit, também aqui do lado, ó, escrito aqui do lado. É um frasco bem robusto, todo dark, dá pra ver contra a luz, tá? Contra a luz dá pra ver. Vamos lá, vou pegar aqui, fitinha sem nada. Vamos fazer a resenha pra vocês aqui. Ó, borrifador, fantástico. E não é novidade pra ninguém, né, galera? Ó, não é novidade pra ninguém, que esse perfume vai no caminho olfativo do Aventus da Creed. Nas versões atuais, tá? Uma versão mais frutada, esfumaçada. Vou falar um pouquinho pra vocês o que eu achei dessa fragrância. Galera, a saída desse perfume é limão, abacaxi, bergamota, groselha preta e maçã. Coração vidoeiro jasmin rosa e o fundo de almiz, caramba cinzento, patchouli e baunilha. É uma pirâmide igual, né, ao Aventus. Então, a pirâmide pelo menos é igual ao Aventus. E o perfume que se parece? Ó, se parece bastante, vai lembrar muito, tá? Em torno de nove de dez, vai lembrar o perfume da Creed. É uma fragrância que abre muito cítrica, né, muito potente. Tem companhia dessas notas frutadas, tá? Então, é um cítrico frutado. O que eu consigo sentir aqui? Essa citricidade junto com o abacaxi, né, e a groselha preta. O vidoeiro entra aqui na evolução com notas florais. O vidoeiro que traz esse toque esfumaçado, tá? Ao perfume. Então, ele não tem incenso, não tem nada do tipo. Porém, o vidoeiro traz essa sensação esfumaçada. Um abacaxi frutado cítrico na saída com esse toque do vidoeiro esfumaçado, tá? É um perfume que vai se manter nesse caminho, mais ou menos. E a base tem muita cremosidade, tá? Um toque cremoso, macio, confortável. Temos âmbar aqui, né, esse âmbar cinzento, a baunilha. E esse toque amadeirado, umedecido do patchouli, tá? Para quem é fã do Aventus, como eu citei, vai sem dó, vai sem medo. Que esse perfume aqui é uma maravilha, né? Ele vai lembrar nove de dez, mais ou menos. E ele custa em torno de um décimo do perfume aí da Creed, né? Então, é uma excelente opção com essa excelente apresentação muito bonita, né? E o que vocês acham aí do Clube de Noil? A galera gosta, né? E eu sou fã também. Em questão de climas e ocasiões, vamos lá. Todas as estações dá para você usar, sendo de dia e de noite, tranquilamente. Primavera, outono, inverno, tá? Verão. Mas no verão, por conta do vidoeiro, né, que traz essa sensação esfumaçada. Se tiver com calor extremo, se atentem. Não dá muita as borrifadas, né? Eu até não usaria, por conta desse toque do vidoeiro esfumaçado. Mas, se for usar de maneira das borrifadas. Só se atente aí no calor extremo do verão. Só isso, beleza? Altas temperaturas podem incomodar. É um perfume delicioso, muito elegante, sofisticado. Sem perder esse lado casual também, tá? Recomendo para o trabalho, faculdade, casamento, reunião de negócios. Dá para usar em ambiente aberto, fechado. Igreja, para quem quer ir para a igreja, esse perfume aqui também é uma ótima pedida, tá? E trajes mais formais e casuais. Tranquilamente, esse perfume aqui, ele tem uma boa versatilidade, né? Vale a pena. Vamos lá. Performance, projeção. Uma hora e meia, moderado, tá? E fixa em torno de sete horas e meia, oito horas, mais ou menos. Não vai passar muito disso, não, tá? É um perfume que eu curti. Tá aprovado. Um dos melhores inspirados aí. É um inspirado árabe, né? No Aventos da Kwid, beleza? Conta aí nos comentários o que você acha desse perfumaço da Armaf, né? Pra mim, é um dos melhores perfumes da Armaf. Deixa nos comentários, é um perfume hypado. Comenta bastante aqui o que vocês acharam. Ou o que vocês acham do Clube Denouy Intense. Beleza? Resenha foi essa, galera. Eu vou deixar aqui o site e recomendo demais. Lá você encontra perfumes importados, perfumes árabes, enfim. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Verifica se é inscrito aqui no canal. Curta bastante, compartilha, me acompanha nas redes sociais aqui em cima. RobenriqueLima.oficial. Instagram, TikTok, pra gente ficar mais próximo, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Seja membro do canal, dessa força, dessa moral. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.